Olá, hoje iniciaremos uma série de sentimentos. O primeiro sentimento de hoje para o nosso aprendizado é leveza. Encarar a vida sem medo, sem se prender a mágoas nem rancores, sem carregadores passadas, caminhar com alegria, seguir em frente, viver um dia a cada dia, um momento a cada momento, com fé, com confiança, em paz. O que você acha de hoje iniciarmos o nosso dia com o sentimento de leveza? Aplicando todos esses aprendizados e atingir tudo aquilo que surgir ao longo da nossa jornada do dia. E ao final, checarmos o quanto valeu a pena vibrarmos na leveza. Então deixo esse aprendizado para que juntos sigamos essa jornada. Até breve!